olá maker de internet das coisas eu sou andré michelon seja muito bem vindo ao canal internet e coisas enviar e-mail pelo esp8266 um recurso muito útil para o seu projeto de iot eu vou te explicar como fazer isso nesse vídeo mais um vídeo original da série esp8266 então pegue o seu café mas antes disso deixe o seu like compartilhe o vídeo nas suas redes sociais marque o sininho para receber as próximas atualizações e se inscreva no canal caso não seja inscrito vamos começar a capacidade de enviar e-mails pode ser um diferencial muito importante para o seu projeto de iot baseado no esp8266 pra poder enviar um e mail a partir do esp8266 a gente vai utilizar o protocolo smtp o simple mail transfer protocol que é um protocolo padrão da internet definido na rfc 821 lá de agosto de 1982 o que é uma rfc é uma request for comment ou requisição para o comentário as rfc são os documentos de especificação padrão da internet elaborados pela ietf ou internet engineering task force força tarefa de engenharia da internet sempre que você vê então documento referenciado por rfc e algum número vai se tratar então de um documento oficial de uma especificação para um protocolo ou para uma é algum padrão da internet ok eu vou deixar os links para todos esses documentos para que você possa estudá los habitue-se também a ler então as fontes a pesquisar é porque a internet está cheia de material importante eu vou deixar o card aqui também de um vídeo que eu fiz explicando por exemplo sobre a importância dos data cheats que não deixa de ser também um documento né onde eu quero instigar você a ter esse hábito criar esse hábito de fazer as pesquisas de consultar documentos técnicos tá bom então todos os documentos aí todos os links na descrição do vídeo a gente vai implementar o smtp no esp8266 através da biblioteca esp8266 smtp client uma biblioteca free desenvolvida por pavel moravec link na descrição do vídeo como eu comento sempre também habituem-se a dar os créditos sempre que você utilizar um fonte uma biblioteca algum trabalho desenvolvido por outra pessoa essa é uma biblioteca free que nós estamos utilizando então e divulgando aí o pavel moravec que foi o criador dessa biblioteca ela tem uma série de recursos bem interessantes aí ela implementa então o set básico de comandos smtp implementar a autenticação de cliente muito importante porque a maioria dos provedores hoje hoje exige que haja a autenticação do cliente de e mail na conta para fazer o envio do e mail para que isso minimizar o envio de spans então ele implementa esse recurso ele trabalha com smtp e smtps ou seja conexão segura a gente vai usar a porta originalmente né do smtp que era a 25 foi alterada desde 2013 aqui no brasil para 587 porque também para minimizar incidência de spans ea smtps ou seja conexão segura que essa biblioteca implementa a gente consegue acessando a porta 465 então no exemplo que eu vou te mostrar nós já vamos fazer uma conexão autenticada e usando a porta 465 com transmissão segura de mensagens a ele pede essa biblioteca também permite a definição de alguns cabeçalhos é customizados é muito importante por exemplo eu posso definir qual é o meu programa que está enviando e mail que é interessante porque eu posso criar então o meu dispositivo vai ao ti e enviar quando enviar o meio definir qual o dispositivo que está enviando essa mensagem então informação interessante permite múltiplos destinatários no e mail a cópia e cópia oculta para todos esses recursos aí além dos cabeçalhos customizados que eu falei isso é muito importante para a gente definir por exemplo a o formato do arquivo com isso eu posso enviar emails em html olha que interessante essa efeito 266 seu dispositivo de iot enviando e mail em formato html formatado bonitinho e além disso definir os cabeçalhos para o tf8 ou seja poder enviar os textos corretamente acentuados utilizando a codificação utf8 uma coisa que essa biblioteca não implementa infelizmente é o envio de anexos então fica a sugestão aí pra você pesquisar na internet daqui a pouco alguma outra alternativa de biblioteca para envio de e-mails com anexos caso essa seja essa a sua necessidade por exemplo gerar dinamicamente um arquivo e mandar anexado ou ler um arquivo de log por exemplo da spi ffs se você não sabe o que é spi ffs card aqui também é o é o sistema de arquivos internos do esp8266 um outro cabeçalho importante também que a gente pode definir é o deito o que é o deito é a data e hora de envio da mensagem da teoria original do indivíduo da mensagem a mas como eu vou fazer isso porque a gente vai implementar o que a data e hora via ntp no esp8266 também card aqui para um vídeo anterior a gente já usou esse recurso várias vezes o dente por exemplo vou deixar mais documentos para mais dois documentos mas duas rfc para você pesquisar que são ao a 28 22 que a internet message format de abril 2001 ea rfc 40 21 que a registração of mail e nimi header fields a também de 2005 da marca 2005 esses dois documentos vão ter informações para a gente entender por exemplo como cresce com esse cabeçalho date então de novo vou insistir habitue-se a fazer as pesquisas e estudar as fontes boas fontes né de informação então vamos usar a biblioteca vamos implementar o ntp no esp266 porque ele tem a data e hora e vamos ver como fazer o envio de e-mails vou te mostrar a seguir o nosso fonte ea demonstração prática a gente inicia o fonte adicionando então as bibliotecas todas aí conhecidas né a esp266 wi-fi aqui a nova biblioteca esp266 smtp client eu não vou explicar como você faz a instalação tá muito importante baixe o link da biblioteca e faça a instalação na ideia do arduino ok se você está nesse nível já de desenvolver a o software para o esp266 tenho certeza que você já tem experiência instalando bibliotecas ok por isso não vou mostrar como fazer a instalação a wi-fi dp também já utilizada ea time livre já usamos em vários outros projetos inicia então colocando os dados aí da sua rede wi-fi nesse hotspot eu uso aqui do próprio notebook os parâmetros de envio que a gente vai especificar o servidor smtp do seu provedor a porta aqui eu vou usar 465 porque eu quero usar a conexão segura é aqui é importante você verificar os parâmetros do seu provedor via de regra será também a 4 a porta 465 disponível para a conexão segura e o formato de autenticação o seu usuário senha conforme o seu provedor tiver definido para sua conta ok vamos instanciar então aqui o smtp client essa rotina também já é nossa conhecida a time ntp serve para que para a gente buscar lá no pool ntp do registro br do ntp br melhor dizendo uma data e hora atualizada ok então isso também já é uma rotina bem conhecida nossa olha só que interessante essa rotina aqui ó a date time rfc 28 22 se você estudou documento a rfc 28 22 você verá que o campo date do e-mail que serve para definir a data e hora de origem de envio do e-mail tem um certo formato a ser seguido essa rotina gera uma string de data e hora no formato solicitado pela rfc 28 22 então a partir do canal né a gente monta aqui o dia mês ano e os dados de hora conforme a rfc pede bom a rotina que é bem é tranquilo faz a conexão normal no wi-fi define aqui o ntp também conhecido nosso negócio né aqui a parte do e-mail isso é a novidade desse sketch a gente inicializa então a o objeto smtp a instância né a biblioteca vem com dois exemplos é um exemplo de envio simplificado e um exemplo de envio mais complexo então esse sketch está baseado nesses dois exemplos da biblioteca ok os cabeçalhos olha que interessante eu vou definir uma série de cabeçalhos customizados principal deles aqui ó o content type eu posso definir a codificação e o tipo de conteúdo eu vou definir claro tipo html para que eu possa mandar e mail formatado e o charset né o tf8 codificação tf8 pra que para que a gente possa garantir o envio correto de acentuação no caso não é do português aqui um campo também um campo deite olha só eu coloco então o campo o cabeçalho melhor dizendo né deite com o formato aquele da rfc 2822 que eu criei com a funçãozinha específica 7 melhor esse essa função vai te permitir definir então o nome do programa de envio o nome do cliente que você está utilizando é uma informação interessante para questões de estatística ok certo autorização aqui ele vai autenticar com o seu smtp do seu provedor inicializa aqui uma série de strings com os dados da mensagem from que o e mail de origem o to e mail ou emails né de destino aqui eu não vou usar nem a copia nem copia oculta tá ea mensagem que basta você criar então aí o a string que conterá a sua mensagem no caso eu tô criando aqui a dinâmica criando um texto html tá um hello com em formato h1 né rider 1 olha só que interessante colocando aqui ó em formato em negrito bold né e itálico estou criando um link olha que interessante acesse a internet das coisas internet coisas jogar pra cá olha só montando o e mail a codificação toda o tf8 com acentuação coloquei aqui uma série de caracteres acentuados para te ver a o envio correto da acentuação aqui o subject é o assunto e aqui a rotina de envio olha que simples uma vez que você definiu todos os parâmetros basta basta chamar essa função sendo message passando os parâmetros from a mensagem o tamanho da mensagem o tu e o subject pronto é só isso aí você vai verificar aqui observa que eu inicializei uma variável que inteira com o result e eu posso utilizar depois aqui duas mensagens duas duas funções da biblioteca que é o smtp get error message e erro to string onde a gente vai obter dados sobre o resultado que pode ser um erro ou não bom depois aqui também é importante fazer o end e o disconnect e pronto enviou o e mail e observa que o nosso loop não vai fazer nada ok então baixe o fonte estude estude também os dois exemplos que vem com a biblioteca estão lá pra download e agora a gente vai ver funcionando eu tenho um esp 8266 node mcu tá chamei ali o o serial monitor e vou reiniciar olha lá conectando no wi-fi não conseguiu obter data de hora vamos de novo conectou data de hora atualizado buscou no ntp tá mandando o e mail ok concluído olha lá resultado 250 ok que o que quer dizer ele conectou e enviou o e mail ok agora eu vou te mostrar um exemplo de e mail claro não é esse que eu que eu mandei agora mas um exemplo de mensagem olha que interessante eu uso o outlook olha que legal o hello world em h1 formato h1 né a negrito itálico um link todos os caracteres olha só com acentuação correta então compatível com o tf8 e html então agora você já sabe como fazer para mandar e mail com o seu esp 8266 baixo fonte estúdio fonte você vê que é um fonte aí bastante simples e observa que a gente sempre coloca também aí para você fazer alguma funçãozinha nova né a time ntp que a gente usa bastante essa nova função aqui ó a date time rfc 2822 tudo para você ter mais conteúdo para poder estudar e aprimorar e os seus conhecimentos tudo para download na descrição do vídeo deixe seus comentários eu espero que essa funcionalidade seja útil para os seus projetos de iot e como sempre obrigado por nos acompanhar deixe seus comentários e até a próxima agora seu dispositivo de iot pode enviar e mail e você viu esse conteúdo aqui no canal internet e coisas obrigado por nos postigiar e até a próxima